Então, a meditação, gente, é uma das estratégias para você adquirir sabedoria. Por quê? Porque no momento que nós estamos meditando, nós estamos no momento presente. Quando nós não estamos no momento presente, nós não estamos nem no passado, nem no futuro, e nós estamos possibilitando que o nosso sistema imune trabalhe, que as células-tronco façam aquilo que elas mais sabem fazer, que é exatamente nos curar, tá? Então, a meditação, ela possibilita esse estado, esse estado de presença, onde a gente sai do ambiente de estresse, nós saímos do cérebro sobrevivente, nós podemos aumentar, quanto mais você medita, mais você, é como se você implantasse um programa antivírus de sabotadores, né, dos sabotadores. Então, os sabotadores são programas, são subpersonalidades que nos sabotam, que nos puxam para baixo, entendeu? Crenças limitantes, né, crenças religiosas, crenças culturais, muitas coisas que nós herdamos dos nossos pais, porque eles também não sabiam disso, dos nossos professores, da sociedade em geral. Então, a ideia que a gente, meditando, a gente possa elevar a nossa vibração e a gente possa olhar a realidade pela lente do amor, que é exatamente essa perspectiva, elevar, o amor é o portal para a sabedoria, frequência de 500 Hz, sabedoria está ali na casa dos 600 Hz, que é a frequência da compaixão e da paz interior. Então, a gente vai buscar viver de maneira coerente, de maneira conectada, né, a ideia do despertar quântico, que é um programa que a gente tem há mais de quatro anos, né, é exatamente de criar esse ambiente de despertar, você evoluir espiritualmente para que você possa ser libertado das doenças também. As pessoas que estão nessa frequência acima de 100 Hz, ou de 500 Hz, elas também, entre 500 e 600 Hz, praticamente você implanta um programa de autocura, entendeu? Porque você está saindo do campo das negatividades, dos pensamentos negativos, da fala negativa, né, do pensamento negativo, de estar ouvindo coisas negativas, de estar... Então, você vai procurar qualificar a sua vida se alimentando de coisas mais saudáveis também, né, então a gente vai adquirindo autoconsciência, né. O doutor Gabriel Kaus, ele falava da dieta do arco-íris, que é uma dieta que eu adoto, porque eu nunca fiz dieta, mas a dieta do arco-íris é você ter um prato bem colorido, né. Amanhã eu vou bater uma foto do café quântico meu, né, para vocês terem uma ideia do que é a dieta do arco-íris. Então, é um prato bem colorido, porque quanto mais cores você tem no prato, mais nutrientes você tem no prato, tá? E aí, se você tem, por exemplo, essa sabedoria da natureza, essas plantas que nascem em sua casa, né, então você... são as plantas que estão conectadas a você, ao rastreamento da tua vibração. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né, o Alias trouxe aí de forma primorosa, a questão das punks, né, as plantas não convencionais, alimentícias não convencionais. Então, é a natureza nos presenteando, trazendo os seus tesouros todos os dias, tá? Imagine que esse som curativo, esse sino poderoso, feita... Com as ligas metálicas... Você possa imaginar se banhando numa caixoeira... Cachoeira de águas cristalinas, limpando... Seu campo energético... E quando você respira o som desse sino, você potencializa essa limpeza... Você potencializa, né, a sua cura interior... A cura da sua criança interior... Dos seus traumas, das suas mágoas, das suas decepções... Todo ser humano tem e já passou por desafios... Que você possa ter a consciência de elevar... A sua vibração... E transformar os seus desafios... Em uma oportunidade de evoluir... Em uma oportunidade de crescer... Em uma oportunidade de se transformar, de se curar... E de ser a sua melhor versão... De confiar que você tem, sim, as tecnologias da cura dentro de você... E você tem a natureza como aliada... 24 horas por dia... Disponibilizando toda a sua inteligência... Que você possa tomar sol regularmente... Ou você possa suplementar com a vitamina D3 também... Que é um protetor do câncer... Já que a gente está falando do câncer... Você possa manter seus níveis altos de vitamina D3... Você possa cuidar de si, suplementando... E se nutrindo com os alimentos de mais qualidade... Que você possa ter os alimentos orgânicos de preferência... Optando pelos alimentos que vêm diretamente da Terra... Os alimentos de verdade... Então, a nossa transformação... A nossa cura também é uma decisão... Que nós podemos tomar... Que você possa respirar... Quando você se sentir ansioso ou ansiosa... Você simplesmente possa se conectar ao... O seu estado de presença... E você possa se dar de presente... E estar mais no presente... Porque quanto mais tempo nós ficamos no presente... Alinhados com o propósito... Ou seja, aquilo que nos inspira... Aquilo que alegra o nosso coração... Nós estamos... Quando tomamos a decisão... De viver alinhados com o nosso propósito... Expressando a gratidão diária... Pelas mínimas coisas... Agradecer por uma experiência como essa... Que é uma riqueza tão... Bela de conteúdos... Que o Elias Pereira trouxe para a gente aqui... Tantos ensinamentos... Profundos e úteis para a nossa vida... Que você possa... Colocar a gratidão como uma prática diária... Para você também trazer uma química... Favorável para o seu corpo... Porque quando você está no estado de gratidão... Não é possível habitar no seu corpo a gratidão... E o estresse ao mesmo tempo... Como não é possível você estar no estado de meditação... E no estado de estresse... Então que você possa... Agradecer mais... Você possa silenciar mais... E dessa forma você está abrindo o campo... Para se conectar a sua parte sábia... Ao seu eu superior... Ao seu eu quântico... Que sabe o caminho... O caminho certo de voltar para casa... Dentro de nós... Buscar essa conexão com a nossa sabedoria... Com o nosso Deus interior... Que você possa ter uma boa noite de sono... Que você tenha um sonho reparador... Um sonho revigorante... E que todos os conhecimentos... Que foram repassados hoje aqui... Que você possa encorar... No seu subconsciente... Para que quando você... Estivesse desviando do seu caminho... Você possa lembrar... Que você pode se curar através da natureza... Que você pode acionar os botões... Da cura também... Dentro de você... Um... Eu também... Entrei...